Acaba de completar 60 anos. E ele falou que não pinta cabelo. Não, ainda não. Sério? Não, a barba eu dou uma disfarçada. Tá, tem pouquinho. Passo aquele negócio... Rímel. Rímel. Pra dar uma disfarçada. Porque fica estranho, com a barba mais branca e o cabelo pretinho, as pessoas pensam. Mas não pintei ainda não, mal que precisava pintar. Não dá pra virar cotonete não. Mas como é que é chegar aos 60 anos? Então, Léo, você sabe que eu nunca me preocupei com idade assim não. Tanto que eu sempre falei a minha idade, né? Assim que eu comecei a fazer sucesso, que a gente começou a sair nas capas de revista, aquelas coisas. E eu, mesmo se eu quisesse mentir, não tinha jeito. Porque eu comecei a fazer as minhas festas de aniversário cobertas pela imprensa. Revista caras, tudinho. Então quando eu me atentei aqui, eu falei, caramba, eu tô me condenando. Porque se algum dia eu quiser esconder a idade, os caras voltam lá e falam, peraí, mas no ano tal, você fez aniversário de tantos anos, né? Como é que é isso? Então não deu mais pra esconder, não deu pra esconder. Então eu nunca...